E é isso mesmo, a loja tá recheada. Vem cá, Júlio, mostra. Olha quanta jaqueta bacana. Tudo em acessórios. E o meu grande amigo Guguto tá aqui. Tudo beleza? Beleza. Quer dizer então que aqui, enquanto tá comprando os acessórios, aproveitando os preços, o cliente pode observar a oficina completa, né? Pode ficar à vontade. Que bacana. E tem capacete também, um mais bonito que o outro, hein, Guto? Isso mesmo. Especiais. Temos promoção no lançamento do Shark. Do Shark. A partir de R$ 699,00 ou seis parcelinhas de quanto? R$ 130,00. Tem lona de freio pra Titã YBR. Apenas R$ 19,90 já trocado. E o serviço leva e traz também, é não é? Isso mesmo. Tudo isso e muito mais aqui na Avenida Itavu, 1458, na nova GS Motos. Telefone 34428422 e WhatsApp. Anota agora. 991859006 é GS Motos pra você.